Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, a alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e disseram, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Amado irmão, amada irmã, com essa palavra forte, que nos interpela lá no mais profundo de nós mesmos, o Senhor nos convida a percorrer esta quinta semana do tempo da quaresma. Um percurso para renovarmos o desejo que estava no mais profundo do coração dos gregos. Quando se dirigiram a Filipe e a André, no desejo de ver Jesus. É o desejo de ver Jesus que multiplica em nós a condição e a força e dele nos aproxima. Por isso é preciso repensar nossos desejos. Nossos desejos que são muitos, que nos dispersam, que nos enfraquecem, que geram, não raramente em nós, muita confusão. Uma confusão que nos impede de escolher e de permanecer naquele desejo que, de fato, reorienta e dá à nossa vida o seu mais profundo sentido. E esse desejo não pode ser satisfeito apenas como uma curiosidade. Por isso o Senhor toma a palavra e solenemente diz que o grão de trigo que cai na terra não morre, não produz fruto. Uma palavra para dizer que o desejo de ver Jesus se concretiza na medida em que compreendemos a Ele, dEle, com Ele, como Ele é. É uma oferta total de si. Encontra-se com Ele e realiza o desejo de vê-Lo. Quem de fato compreende que a dinâmica da sua vida, em tudo, em todas as circunstâncias, nos qualificando no relacionamento interpessoal, nos fazendo instrumentos do amor, da justiça e da paz, é aquele que faz de sua vida uma oferta. Por isso o Senhor disse, agora sinto-me angustiado e que direi, Pai, livra-me desta hora. Mais completa foi precisamente para esta hora que eu vim, para a hora da oferta total de si e pede ao Pai que eu o glorifique. Foi quando então veio uma voz que disse, Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Mas Jesus respondeu, Esta voz que ouviste não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus estava exatamente falando da sua morte. Da sua morte como oferta. É o que nós somos chamados a compreender. Santo Atanásio, nas suas cartas pascais, diz uma palavra bonita que nos adverte. Está próximo de nós o verbo de Deus, nosso Senhor, que se fez tudo por nós e promete estar conosco para sempre. E porque quis fazer-se tudo para nós. Ele é o nosso pastor, sumo sacerdote, caminho e porta. E é também a nossa festa e solenidade, como diz o apóstolo Paulo, o nosso cordeiro pascal, Cristo já foi imolado. Cristo, amado e amada de Deus, esperança nossa, veio ao nosso encontro, dando novo sentido às palavras do salmista. Vós sois a minha alegria, livrai-me daqueles que me cercam. Esta é a verdadeira alegria que devemos procurar. Esta é a verdadeira solenidade pascal. Vermo-nos livres do mal. Para tanto, cada um se esforce por viver em santidade e medite interiormente na paz e no temor de Deus. É assim que construiremos, pelo caminho da quaresma e pela celebração da Páscoa, o tempo novo da nossa vida e uma dinâmica nova para fazer de nossa vida, segundo o modelo que para nós é Cristo, uma vida sempre em oferta para o bem de todos, sobretudo dos que precisam mais, dos pobres e dos sofredores. Deus nos ajude a percorrer, vivenciando, meditando e assumindo esse compromisso neste caminho desta quinta semana do tempo da quaresma. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus, que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos agora por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que sabemos precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais nós temos obrigação e compromisso de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.